É um momento incrível, né? Tá podendo chegar a essa marca com a camisa do Criciúma. Pra mim é muito gratificante, pois sempre frisei bastante na minha carreira participar de elencos, de clubes grandes e ficar por muito tempo. Então tá sendo um momento muito especial na minha carreira. Pra mim tá sendo muito gratificante. É um jogo bem difícil, né? Sabemos que o ABC vem de uma vitória fora de casa. Quando a equipe fica em uma situação assim, eles conseguem forças de onde não tem pra poder ganhar, ainda mais eles jogando em casa. Então pra gente vai ter que ser mais um jogo de resiliência, um jogo de muita atenção, né? Muita humildade pra que a gente consiga ir lá e fazer um excelente jogo. Acho que naturalmente, se a gente fizer o nosso bem feito, a vitória vai vir naturalmente. Tá sendo um campeonato bem disputado, né? Estamos vendo esse ano a pontuação tão alta. Clubes ganhando sequência de jogos. Então é um ano bem difícil, né? Por questão de pontos e da qualidade também que vem tendo o campeonato. Mas muito gratificante estar podendo... O Criciúma também tá ali na parte de cima. Então a gente vai brigar, se dedicar ao máximo pra estar sempre ali no G4.